BOLA FANTASMA Consiste em você achar o ponto de contato Você imagina a bola branca nesse local Seria o ponto de contato Aí você calcula o centro dessa bola Aqui no pano O que você deve fazer Você deve passar o centro da branca No ponto determinado Para você ir praticando Utilize um outro bolão Coloque ele na posição Ache o centro Imagine o centro aqui Esse é um método fácil Vai de você se adaptar ao tamanho do bolão A partir do momento que você já consegue fazer esse cálculo Fica muito mais fácil para você matar a bola Essa técnica consiste em você achar os dois pontos de contato Tanto na bola alvo Quanto na branca Como fazer isso? Você trace uma linha Da caçapa alvo Passando no centro da branca No centro da bola Aí você vai achar o ponto de contato Criando uma linha Paralela a esta Em relação a branca Você cria a linha imaginária também Passando no centro da branca Você vai achar O ponto de contato na branca O objetivo desse método É você Quando tacar Ponta de contato da branca Atingir Ponta de contato Da bola alvo O costume A Mulher A Mulher Oica O Caio A Mulher A Mulher Deu O North A Mulher Como realizar a tabela? A tabela, o bolão estando na mesma linha minha, então, da bolal ao centro no lugar a se bater Mas, se a branca estiver à frente da bola a função do centro não resolve Veja Como agir nesse caso? Coloca o taco para lembrar a bola ao Acho o centro entre a branca e a bola ao Crio a linha imaginária paralela E tá É assim que se faz para ter 100% de acerto E aí 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 E aí